E aí galera do meu canal do YouTube, estou aí hoje para mostrar mais um pouco do nosso trabalho. Esse aqui é um Volkswagen Gol G6, né? E a gente instalou esse volantão aqui, né? Com controle de som, ele não veio. E o rádio original, né? Vou mostrar aqui as funções para vocês. Esse painel ele já tinha instalado antes, né? Dá para instalar o painel tranquilo. A única coisa que precisa programar é a chave, né? Porque o code fica no painel, então a chave fica descodificada. Deixa eu diminuir a intensidade aí. O code fica no painel. Então quando você troca o painel, já funciona ali, computador de bordo, tudo, só que o carro não liga. Porque não está codificada a chave. Codifica a chave e acabou o problema. Aí a gente habilitou as funções. Habilitamos para aparecer, porque antes estava assim o painel, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Estava assim, ó. A gente estava funcionando aqui, né? Que a gente habilitou as funções. Essas funções aqui, ó. Aí a função que entrou a mais foi essa aqui, ó. De áudio, ó. Ele passa a mesma rádio que está aqui. Dá para fazer ficar legal nesse carro. Funciona todas as funções. Telefone, ó. É que não tem nenhum telefone conectado aqui, né? Mas ele conectado já aparece a lista telefônica ali, todo bonitinho. Aqui chama no comando de voz e quando está desligado, ele fica mute, ó. E quando está conectado o telefone, comando de voz. E aqui eu consigo trocar as rádios também, porque está na função de áudio, né? Olha lá. Quando você põe na função de painel, ó. Ele funciona para trocar as funções do painel. Você pode deixar aqui no velocimento digital. Aí você pode mudar aqui para o áudio, ó. Tudo feito no sistema original. Bozina, funcionando perfeitinho. Tudo funcionando perfeitamente. Olha lá, parece até o volume, né? O telefone que está te ligando, vai aparecer lá o número. Fica top demais. Tá bom, galera? Para mais informações do nosso trabalho, descrição do vídeo aqui embaixo, do vídeo. Está telefone fixo, WhatsApp e nosso endereço. Chama a gente no WhatsApp, que é o lugar que a gente vai conseguir mais dar atenção para vocês. Geralmente eu peço para chamar o Tico, que é o que dá mais atenção. Que tem mais tempo aqui. Ele cuida dessa parte para poder passar todas as informações, valores, o que é necessário. Para cada carro aí que a gente mexe em muitas marcas, né? Dá para fazer tudo perfeitamente, ó. Tudo originalzinho. Muito legal. Dá para colocar multimídia, dá para colocar o som original, que esse aqui foi instalado o som original, né? Mas se a gente quiser se instalar uma inca que é funcional, um painer, não se limite. Deixa o seu carro top. E ainda você consegue configurar agora o carro por aqui, né? Que top. E é isso, galera. Chama a gente no WhatsApp, que a gente deixa tudo certinho aí para vocês. Tudo que é necessário para fazer o trabalho no seu carro de instalação de volante, de multimídia, de som original. Do que vocês quiserem achar melhor aí. Tá bom? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.